Se você voltar pra mim Juro para sempre ser alemquim E brincar o carnaval, não Vivo numa fantasia real Sou um principião mal amado Destro e sala desacompanhado Por favor, só não A cantar e ir em mim Rolando, menina Seja minha menina, sou minha Marmarina Marmarina, marmarina Quero ser seu rei O rei morto, sem dono, sem trono Abra o palas pro amor Eu vivo sem você Amém. Mestre, salades, acompanhado No fogo, sandano A pita E o rinde Columina Se de mim é menino Assume Alarina Panarina Da China Quero Ser seu rei O rei morto se tornou Se entrou Abram alas Para voar Para voar Para voar O 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